Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, a família da construção Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa C&M Seguros, seguros só com corretor de seguros Cerâmica Teto Forte, o nome forte para sua obra Ligue e entrega até as 11h30 da noite, é na farmácia Nossa Senhora de Fátima Fone 3433-0089 Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passaporte, para quem exige o melhor Unimed Marília, cuidar de você, e esse é o plano Telecontrol, gestão de pós-venda, pedido web e importação JR Castro, recuperadora de veículos Alemão Pneus, rodando no seu ritmo Paradigma, segurança e serviços Pestinção Móveis Novos, Avenida Brasil, no pátio da Fepasa Croctory, a marca do frango crocante Espaço Conforto Colchões, para uma noite de sono perfeita Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília Café com Pipoca, oferecimento Café Passaporte, para quem exige o melhor Olá a todos que estão agora acompanhando a nossa versão na web do Café com Pipoca Também com o nosso patrocinador Café Passaporte E é presente aqui o meu amigo Marcelo Arruda Que é um ativista, que eu considero um embaixador do empreendedorismo no interior Uma pessoa que conecta muitas pessoas E tudo isso de coração Conta um pouquinho, que a gente estava falando já na nossa parte do programa Dentro do nosso quadro do Visão de Mercado O que é essa tal da era da gratidão ou generosidade que você tanto fala? Hoje os negócios estão mudando Nós temos acompanhado as transformações que vêm acontecendo no mundo dos negócios E cada dia mais você vê que as empresas estão se preocupando E as empresas que se preocupam realmente com entregar Com fazer a sua parte, não só no social como no ambiental Ou o sócio econômico também, que é uma grande área, uma área muito importante E que as empresas estão descobrindo que realmente elas precisam fazer a parte dela Não é só lucro, lógico, uma empresa existe para gerar lucro Mas o lucro não pode ser apenas o único motivo da existência dessa empresa Então hoje nós vemos muitas empresas Nós temos a Toms, que é uma empresa que para cada par de sapato que ela produz Ela doa um para uma criança na África, acompanha essa criança até a sua evolução Então são esses modelos de negócios que estão revolucionando os negócios nos dias de hoje Então quando você pensa em uma empresa, você pensa em adquirir produtos Eu falo particularmente eu e acredito que a grande maioria das pessoas tem essa visão Como que você pode ajudar empresas que também ajudam outras pessoas Que também contribuem para a evolução e para o desenvolvimento da sociedade São essas empresas, as novas empresas Que eu acho que também, primeiro, não depende do tamanho Pode ser uma microempresa, ela pode ser assim Gostaria que você falasse um pouco sobre isso E também de que maneira, Marcelo, essa nova postura Ela permite que a empresa de repente não tenha apenas clientes, mas fãs Como também você ressalta Fala um pouquinho sobre isso É, exatamente Você vê hoje essa questão principalmente do marketing Você vê empresas que não tem qualquer propaganda Vamos falar do WhatsApp Quantas pessoas utilizam o WhatsApp no mundo E você nunca ouviu uma propaganda do WhatsApp É uma empresa que vale bilhões e você nunca ouviu uma propaganda Por quê? Porque ela entrega um programa, um aplicativo que você pode utilizar E você não paga absolutamente nada por isso Então, esse modelo, numa empresa que é hoje gigante Mas que começou pequena Então, é uma forma de você transformar E as empresas pequenas também Porque nós sempre criamos empecilhos para não fazer as coisas Se você tem uma empresa, por mais que ela seja pequena Você pode ajudar, você pode ajudar no seu bairro Você pode ajudar na sua igreja Uma entidade, uma associação filantrópica do seu bairro Então, existem muitas formas Basta você se organizar Você entrar em contato com as universidades Com as escolas Com as entidades que realmente são sérias E que estão aí trabalhando E fazendo um serviço de grande excelência para a sociedade Então, basta a empresa se mobilizar Se articular Porque com certeza Ela sendo pequena, média ou grande Ela vai conseguir contribuir com a sociedade E isso faz com que a gente imagine Que essas novas empresas Que estão aí na era da gratidão Eu imagino que também os próprios empreendedores E empresários Também estejam mais em conformidade Com o equilíbrio Pessoal, mental Não apenas porque antes parece que o foco De um negócio era o dinheiro O lucro apenas E de repente hoje Existe uma questão de Ter um negócio associado a uma missão de vida E isso ligado a alguma coisa maior É dessa maneira que você enxerga, Marcelo? Sim, isso também é a questão da empresa com propósito Que a empresa geralmente tem um propósito E o seu fundador Ele segue aquele modelo Ele segue Ele faz o famoso walk the talk Faça o que você fala Não fica apenas só falando, falando Se você não fizer Como que você vai querer exigir o exemplo? Então as grandes empresas Médias empresas E pequenas empresas também Tem seguido essa modalidade Ou esse princípio Que é uma empresa com propósito E uma empresa que realmente Ela tem algo mais do que o lucro financeiro Que também é de extrema importância Nós não podemos perder de vista É bom, acho que Fugindo um pouquinho dessa parte É um assunto muito interessante Que chegamos também a debater no passado É a respeito da forma da educação, Marcelo Como você enxerga essa educação tradicional hoje Que de repente a gente vê uma evasão Muito grande de crianças Que não querem estudar E de repente outras que estão aprendendo inglês Ou até outras coisas pela internet Mas a escola tradicional O modelo de ensino tradicional para você Você que está ligado Conectado muito ao novo mundo A nova forma de se pensar nos negócios Como você enxerga esse modelo de educação nosso? É, o nosso modelo de educação Já está extremamente ultrapassado Só que infelizmente Nossos governantes ainda não perceberam isso E aí você vê hoje modelos de educação Que estão nascendo Que você fala com a educação Que você aprende através, por exemplo A escola da ponte Onde você não tem séries Se você não tem idade Quem disse que as crianças de 6 anos Tem a mesma percepção A mesma visão A mesma família O mesmo meio social Então isso tudo influencia na educação E hoje A educação ela precisa sofrer Uma grande transformação Só que Nós temos que promover isso Por quê? Porque se você ficar esperando o estado Infelizmente Você não vai conseguir Então você tem que tentar Educar seu filho Da melhor maneira possível Ativando áreas do cérebro Com educação Seja comportamental Seja com novas habilidades do futuro Programação A parte de também Desenvolvimento Com atividades físicas Porque muitas crianças Hoje você vê Elas acabam não tendo Essa educação De forma física Que é de extrema importância Para o desenvolvimento do cérebro Entendeu? Sim, sim É uma questão do equilíbrio De uma educação Baseada em vários fatores E realmente eu acho que Está na mão muito Bom, a gente tem os governantes Que deveriam fazer a parte deles Mas cabe também Os empreendedores Enxergarem Eu acho que As oportunidades Que vão surgir Justamente Quando a gente enxerga Que existem modelos Que estão ultrapassados Existe caminho Para se crescer nisso também Não é Marcelo? Com certeza É um gap É um gap que está aí Inclusive nós temos uma escola Que chama Escola Concept Que é uma escola Que tem em Ribeirão Preto E Salvador É um modelo totalmente diferenciado Que está vindo para o Brasil E realmente Ela já vem com esses conceitos Com esses conceitos De novas formas de aprendizagem Novos modelos Com que você realmente Faz que o aluno Aprenda aquilo Não que o aluno Se torne apenas Hoje nós temos estudantes Nós não temos pessoas Que são estimuladas A pensar A questionar A realmente desenvolver O seu cérebro Hoje você é simplesmente jogado Você tem que aprender isso Ah, mas eu vou usar isso para quê? Ah, não sei Aprende aí Que um dia você pode usar E aí você fica Enchendo o seu cérebro Com muita matéria Muita coisa que Muitas vezes você acaba Nem utilizando ao longo da sua vida É, parece que a gente foi formado As crianças hoje são formadas Hoje não, né Já o modelo Faz com que a gente Forme crianças Para serem empregadas De Serem empregadas E de repente Ter muito conteúdo Conhecimento Para que que vai servir Eu acho que essa talvez Seja uma das maiores críticas De não dar liberdade E deixar estipulado algumas coisas Tipo aos 18 anos Você tem que decidir O que você vai ser Do seu futuro Então uma pressão tremenda Para uma pessoa Que ainda está Em fase de conhecimento Não é? Exatamente Aos 18 anos Essa criança Ou esse jovem Ainda nem tem noção Do que ele vai ser E eu acredito muito Que no futuro Você não vai ter uma profissão Para o resto da sua vida Você dos 20 aos 30 anos Você vai fazer algo Dos 30 aos 40 Outra profissão E dos 40 aos 50 Você vai fazer outra profissão Por quê? Porque vai ser muito dinâmico E você vê isso hoje Você vê nascendo profissões Que são profissões Que a gente jamais imaginaria E algumas outras Deixando de existir Por quê? Por conta dessa evolução Tanto da tecnologia Quanto dos sistemas de ensino Sistemas de marketing E uma série de coisas Que a gente vê por aí Poxa, muito legal E eu fico muito feliz Ao ver você empenhado Trazendo todas essas ideias E também a sua esposa A Edna Que também está empenhada No empoderamento Do empreendedorismo Nas mulheres Como que está indo Os projetos dela Está indo legal A Edna Mara? Sim, a Edna Continua trabalhando Para desenvolver as mulheres Que também tem Uma grande importância No nosso sistema No ecossistema E elas Têm que se desenvolver Não só mulheres Quanto crianças Contra diversas áreas Da sociedade Que muitas vezes Foram relegadas Então esse trabalho De desenvolvimento De transformação Da sociedade Como um todo É um trabalho Que a gente acredita E acreditamos Que o empreendedorismo É o que realmente Vai salvar o nosso país São as empresas Que vão transformar Essa nossa nação E são de pessoas Como você Como você Que dedica Bater um papo Tomar um café Passaporte Junto com você Da como que ela Pode te encontrar Eu estou no facebook No linkedin também Marcelo Arruda Basta procurar lá Você vai conseguir me achar Tem o meu e-mail também Que é o drmarcelaruda Arroba gmail.com Qualquer coisa É só mandar um e-mail Me contar que está por lá A gente vai trocar uma ideia Vai bater um papo Vai conectar as pessoas Para que os negócios Possam acontecer Bom E lembrando O Marcelo também É advogado de direitos Do consumidor Caso você necessite Já sabe como encontrá-lo Muito obrigado E eu vou deixar aqui Para Tem dois Tem dois Tem mais um também Para os seus filhos E eu deixo aqui A Pipoca Pops Muito obrigado Pela participação Marcelo Eu que agradeço Mais uma vez Pelo convite E parabenizo você Pelo brilhante programa E a todos que também Estão envolvidos Nesses projetos Obrigado Gente Até o próximo Café com Pipoca Tchau Café com Pipoca Oferecimento Café Passaporte Para quem exige o melhor Visão de Mercado Com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol A família da construção Bredas Sistemas Tecnologia Serviço de sua empresa C&M Seguros Seguros só com corretor de seguros Cerâmica Teto Forte O nome forte para a sua obra Ligue e entregue Até as 11h30 da noite É na farmácia Nossa Senhora de Fátima Fone 3433-0089 Faça delícias Com produtos Cacau Foods Café Passaporte Para quem exige o melhor Unimed Marília Cuidar de você E esse é o plano Telecontrol Gestão de pós-venda Pedido web e importação JR Castro Recuperadora de veículos Alemão Pneus Rodando no seu ritmo Paradigma Segurança e serviços Pestinção Móveis Novos Avenida Brasil No Pátio da Fepasa Croctory A marca do frango crocante Espaço Conforto Colchões Para uma noite de sono perfeita Univem Centro Universitário Eurípides de Marília Do-FungOO Do-Fungo Verda violenta Eurípides de Marília adjusta Proje叫 Choi elo